Agora eu já sei o que sinto Uma vontade imensa de tomar conta da sua vida De fazer da minha verdade a sua E do seu prazer, minha alegria Quero enveredar por suas veias E esquadrinha seu corpo tudo de engolir Quero me diluir no seu fluido interior Ao sabor das ondas do seu humor Misturar nossos prótons, nossos nêutrons Matéria com matéria no mesmo espaço No meu espelho ver o seu reflexo E me beijar na sua boca Quero ser você Quero ser eu Juntar tudo e bater Quero te invadir Me confundir Pra sempre A sua vida Com a minha Meu amor Música Música Misturar nossos prótons, nossos neutros Matéria com matéria, no mesmo espaço No meu espelho ver o seu reflexo e me beijar na sua boca Quero ser você, quero ser eu Juntar tudo e bater Quero te invadir, me confundir Pra sempre A sua vida com a minha, meu amor Quero ser você, quero, quero ser eu Juntar tudo e bater Quero te invadir, me confundir pra sempre A sua vida com a minha, meu amor Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vinda a mais o Esquina da Cultura Comigo, eu, 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 Marta Corrêa E você, através da nossa BCC TV Mais um programa aqui nesta Esquina de Tudo Acontece E hoje música boa Tenho prazer, a honra de recebê-la Estive num show em que ela participou também Sensacional Tenho ao meu lado aqui Fátima Fonseca Seja bem-vinda a Esquina da Cultura É um prazer estar aqui contigo Realmente um prazer poder mostrar para os ouvintes O nosso trabalho E estar aqui na tua companhia Muito bacana Legal, seja bem-vinda E ao lado da Fátima Ele, grande maestro Músico, produtor Musical Mágico Bailarino Ah, não Davi Paz Prazer estar aqui, Marta Prazer, muito grande mesmo Obrigado pelo convite, Fátima também Muito feliz de estar aqui com vocês Muito feliz Davi, que já esteve aqui no Esquina da Cultura Com outros artistas Ele é um grande produtor musical aqui Da cidade de São Paulo E promove aí Grandes eventos, grandes shows Nos brinda com grandes shows E com grandes artistas Né, Davi? Responsável pela realização A gente trabalhar com o que gosta é muito bom, né, Marta? Então eu sou muito realizado Proprietário de estúdio aqui também Do Fábrica Tem um trabalho lindo no Fábrica também E na Casa Ceci Que é um espaço cultural Uma escola de música também, né, Davi? A Casa Ceci é uma casa musical que eu dirijo Faço a direção dela E dentro da Casa Ceci tem o meu estúdio de gravação Onde faço as minhas produções Lindo lugar É um núcleo musical, né? É um núcleo musical É um núcleo musical Muito bem Quem não conhece, entra aí no Google Casa Ceci Grande programação pra vocês Que gostam de música boa Mas vamos voltar aqui pra essa estrela Que é a Fátima Fonseca Linda Uma voz linda Um repertório bacanésimo Queria que você contasse um pouco pra gente Como começou a sua carreira Quando você se descobriu cantora Quais são as influências que você tem Que você ouvia Conta pra gente Bom, já tem um bom tempo Que eu tô nesse caminhar de canto E na realidade Em alguns anos Que eu e Davi Começamos a trabalhar juntos Produzir algumas coisas juntos E a primeira composição Que fizemos juntos Foi Como Ímã É uma música Muito envolvente Romântica E que eu acho que Bem que tocou o coração das pessoas Fizemos um videoclipe Esse videoclipe Teve várias visualizações Foi bem bacana esse trabalho Na sequência Fizemos vários outros trabalhos E acabamos que Produzimos um CD De nome Espelho Que é o seu primeiro trabalho Na realidade É o meu primeiro CD Realmente Que eu Realmente Que a gente produz juntos Eu tive influência Na idade dos meus pais Minha mãe É portuguesa Meus pais são portugueses E minha mãe sempre Cantarolava algumas músicas Mas sempre Alguns fados e tal E até inclusive Uma das faixas do disco Inclui um fado Uma coisa um pouco assim Um pouco diferente Porque também É uma especialização sua Você é também uma cantora Eu também canto fado Mas não só fado Mas canto MPB Canto pop internacional E também Me encontrei também Cantando fado E as pessoas Caiu no gosto das pessoas Tanto que fizemos um show De fados Em Portugal Por conta de uma A raiz da Fátima O fado está nas raízes da Fátima Então assim É uma coisa Está dentro dela É natural Mas além do trabalho De fado Obviamente tem um trabalho De música brasileira De muito boa qualidade Um trabalho autoral Que você também compõe Juntamente com o Davi Também Exato 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 O que aconteceu foi o seguinte Nós fizemos alguns videoclipes Inclusive Do Gomuíma Na sequência do Rio de Moinhos E Rio de Moinhos Que é o fado E caiu no gosto das pessoas E começou a ser tocado Nas rádios Antes mesmo do CD Ser lançado E nós fomos convidados Para fazer O show lá De lançamento do CD E também aproveitamos Fizemos um show Completo de fados Aliás Dois shows lá Na cidade de Viseu E fomos muito bem recebidos Muito acarinhados E acho que foi um agradecimento mútuo Assim, sabe? Eles felizes com o trabalho E nós muito felizes De estar ali Imagina Presenteando O povo português Com essa música Que Modéstia Pátia Eu acho que ficou bem bacana Bem legal Que é o Rio de Moinhos O Rio de Moinhos Eu queria pedir para a produção Já mostrar Nós temos aí um vídeo Umas imagens desse lançamento Do videoclipe É do videoclipe É do videoclipe Então O videoclipe E também um show de fados Um trechinho do show de fados Mas vamos ver primeiro O Rio de Moinhos Por favor Produção, solta aí para a gente Vamos lá Ai, que saudades Ai, que saudades Ai, que saudades Do povo que não tem mais Do povo que lá deixei Do povo que lá deixei Dos amigos e família Dos verões que tanto amei Eu fico a pensar Eu fico a pensar Eu fico a pensar na vida em Rio de Moinhos Nas vendimas e nas festas Com o pão, queijo e vinho E sempre a lembrar Dos olivos que não tem mais Dos olivos que não tem mais A terra que me faz apaixonar Ai, que saudades da antiga desfolhada Dos dançares e olhares Do perfume da minha amada Ai, que saudades Da festa do milho rei Na roda, luz do luar Doce beijo e roubar Eu fico a pensar Na vida em Rio de Moinhos Nas vendimas e nas festas Com o pão, queijo e vinho E sempre a lembrar Dos olivos que não tem mais E sempre a lembrar Que saudades da antiga desfolhada Eu fico a pensar Eu fico a pensar Na vida em Rio de Moinhos Nas vendimas e nas festas Com o pão, queijo e vinho E sempre a lembrar Dos olivos que não tem mais Ao passar Na linda vista da serra Que me faz apaixonar Mário Moita Agradeço imensamente Sua participação nessa canção Fátima Fonseca Por assim foi todo meu Porque realmente esta música É muito bonita E sempre a lembrar Dos olivais ao passar Na linda vista da serra Que me faz Apaixonar Está aí o clipe da música Rio de Moinhos Com a Fátima Fonseca Linda música e com certeza Umas imagens lindas também Do clipe Parabéns pelo clipe Muito bem feito Realmente foi um prazer Muito grande fazer essa produção Realmente tocou o coração De muitas pessoas Não só lá Mas aqui também Teve a participação Do fadista Mário Moita Sim Eu vi ali Que o Mário Ele é português É português Sim De lá Ele fica parte do tempo Aqui em Florianópolis E parte Lá em Portugal Acho que ele aproveita Os melhores momentos Dos dois países Que ele não é bobo Com certeza Eu queria que a produção Mostrasse aqui o CD Lançado agora Foi agora esse ano Foi, foi agora Alguns dias atrás Você lançou no Café Piu Piu Café Piu Piu Isso Aqui em São Paulo Aqui Fátima Fonseca O Espelho Primeiro trabalho da Fátima Olha que maravilha Linda capa também E Fátima Tem uma diversidade De estilos aí nesse CD Então me fala um pouco São oito faixas São oito faixas Há uma diversidade rítmica Que inclui bossa Blues E um pouco de jazz E até um sambinho Você passeia aí Por todos os estilos Sim Por todos os gêneros Eu diria que eu sou um pouco eclética Você é uma grande tecla Há um ecletismo É, é, é Mas só um ecletismo Porém dentro de um romantismo Exatamente Exatamente Uma linha romântica É uma linha romântica Porém passeia por todos os gêneros Exatamente Jazzista Com exceção da música Que acabamos de ouvir Que é a Mais família, né? Mais família Que é uma coisa mais assim A saudade Mas só dosista Agora as outras músicas tratam do amor Totalmente Que maravilha E você também É o amor pela terra Que deixou Também É um outro tipo de amor Mas também você compõe E também retrata aqui nesse trabalho O universo feminino também Com certeza Tudo que abrange o universo feminino E com opinião Exatamente Exatamente As faixas que compõem o CD A gente procurou Eu procurei Sempre dar um toque mais feminino A visão feminina No disco Todas as faixas Retratam de certa forma Algum tipo de amor Ou amor obsessivo Ou uma paixão Ou os conflitos amorosos Enfim As coisas pelas quais Todas nós mulheres passamos E acho que Tentei retratar um pouco Da Fátima Nesse CD E o nome do CD O Espelho Espelha 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 Fátima Fonseca Então eu queria que a gente Fale ouvir agora Que você faça Agora uma das canções Para a gente Como o Iman Um pouco mais a Fátima Como o Iman Vamos lá Como o Iman Aqui na esquina Fátima Fonseca Fátima Fonseca Teu olhar Me abraça Penetra minha alma Desnuda Teu olhar Me abraça Penetra minha alma Desnuda Se me olhas Me perturbas Estremeço Me torturas A razão me abandona Sensatez Me avabora Tua boca Me procura Tuas mãos Me exploram Teu vigor Me ilumina Me querendo Me amando Teu olhar Me seduz Escravize Segundos Como um imã Teu conocido Me perdoe Me deram Teu Me perdoe Me perdoe Me perdoe Me perdoe Se me olhas, me perturbas, estremeço, me torturas A razão me abandona, sensatez evapora Tua boca me procura, tuas mãos me exploram Teu vigor me domina, me querendo, me amando Teu olhar me seduz, escravize e conduz Como um imã, escravize e conduz Como um imã, escravize e conduz Como um imã É realmente, Fátima Fonseca fala de amor como ninguém. Parabéns! Obrigada, obrigada, obrigada! Que maravilha! E você já está fazendo shows por aí com o espelho? Sim, com certeza, fizemos vários shows Temos concentrado um pouco mais aqui em São Paulo Fizemos um show de fados, agora recente também, na Casa de Viseu, no Rio de Janeiro Foi muito bem recebido Lutou, muita gente nos aplaudindo lá, fiquei muito feliz Enfim, temos agora um show também agendado no All of Jazz, no dia 8 de março E agora no dia 17 de fevereiro, na Casa Ceci 17 de fevereiro, partinho aqui Fado Vadia, faço parte de um grupo que também canta o fado Olha que maravilha! Nós temos acho que mais umas imagens agora com a Fátima cantando o fado Vamos ver, vamos colocar aí a produção, por favor Pois amable! Ou fugir dos desejos O lago a queimar os beijos Que beija o ar e mais nada Que beija o ar e mais nada O leite é uma canção E a lua paguda O livro é uma mulher Só passa quem soa E aprende-se a dizer Sauda Não vou ao mar O leite é um livro Onde eu fui cantar Sorrir, bailar Viver, sonhar contigo Conseguem me acompanhar? São caracolitos São espanhóis, são espanholitos São espanholitos, são os espanhóis São caracolitos, são os caracolitos São caracolitos, são espanhóis, são espanholitos Muito bem! Eu venho a pensar na vida em rio de Moís Nas vítimas e nas festas Com um bom beijo e vinho E sempre a lembrar Os olhos vais almoçar Da linda vista da serra Almas vencidas Almas vencidas Noites perdidas Noites perdidas Sombras bizarras Namoram Namoraria Namoraria Noites perdidas Noites perdidas Noites perdidas Noites perdidas Noites perdidas No tempo das desfolhadas Lá na aldeia era um regalo É a vassoura e descalhada O rei e o Chico acautela Não dá pra ela nem diz nada E a mãe dela quando calha Ao ver que o Chico se abalha Por daca que ela falha O rei e o Chico se abalha A ribeira O rei e o Chico se abalha Tá aí, Fátima Fonseca, fadista, com sotaque Tudo pra gente aqui no Escrita da Cultura Que delícia Eu vou chamar um comercial rapidinho Você fica aí, não foge não Ela vai contar essa história pra gente Com mais detalhes lá de Portugal E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. A dica de hoje é o pilates e o emagrecimento. O pilates, ele não está associado com atividades aeróbias. Então, no pilates, dificilmente a gente vai conseguir ter ganhos em perda de peso. Então, o pilates a gente trabalha mais fortalecimento, mais alongamento e consciência corporal e respiração. Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o início do fim. De autoria do doutor Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já, Drogas, o início do fim. Invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Estamos de volta com Esquira da Cultura. Hoje com essa grande cantora, compositora, grande intérprete, voz linda, Fácila Fonseca, que vai falar um pouquinho dessa apresentação, antes do lançamento do primeiro CD dela, que foi lançado primeiramente lá em Portugal, em Viseu, na cidade de Viseu. O CD que eu já mostrei para vocês no primeiro bloco. E vocês viram o vídeo dela se apresentando em Viseu, em Viseu, Portugal. Em uma praça. Foi em frente à Câmara Municipal de Sá, então, que fica em Viseu. Que maravilha. E como foi essa experiência? Como as pessoas reagiram? Nossa, estava lotado. Muita gente. Foi um acarinhamento. E elas participaram também muito das músicas que cantamos lá. Foi uma sensação maravilhosa. Eu me senti nas nuvens. Você se sentiu em casa, né? Ah, em casa, com certeza. Me perguntavam como é que eu me senti. Eu estou me sentindo em casa. Com esse sotaque aí, que você, claro, trouxe da sua, da origem da sua família. Foi, principalmente. Minha mãe cantarulava muito em casa. Acho que, de tanto ouvir, quando era menina, com certeza ela deixava tocar e cantava também. Acho que ficou no inconsciente. Aí, de repente, eu comecei a desenvolver um pouco essa questão de cantar o fado. E parece que ficou bom. As pessoas parece que gostaram. Parece não. Ficou excelente. Agora eu quero ouvir aqui, ao vivo, para você. Para mim aqui e para você que está aí. O que você vai fazer para a gente? Namorico da Rita. É um fado canção, na realidade. Namorico da Rita. Interessante. Aí fala um pouquinho da forma como a família lida com essa questão do namoro e tal. Um pouco mais rígido, né? Era, pelo menos, até algum tempo atrás. Hoje a gente também não sei como está. Hoje acho que não é tanto assim, mas... Mas vamos ouvir essa história, então. Vamos lá, vamos ouvir a história. Vamos ouvir a história. Vamos lá. No mercado da Ribeira Há um romance de amor Entre a Rita que é peixeira E o Chico que é pescador Sabem todos que lá vão Que a Rita gosta do Chico Só a mãe dela é que não Consente com o namoro E quando ele passa por ela Ela sorri descarada Porém o Chico a cautela Não dá trela nem diz nada E a mãe dela quando calha Ao ver que o Chico se abeira Por daca aquela palha Faz tremer toda a ribeira Namoram de manhãzinha E da forma mais diversa Dois caixotes de sardinha São dois dedos de conversa E a quem diga a boca cheia Que depois de tanta fita O Chico de volta e meia Prega dois beijos na Rita Quando ele passa por ela Quando ele passa por ela Ela sorri descarada Porém o Chico a cautela Não dá trela nem diz nada E a mãe dela quando calha Ao ver que o Chico se abeira Por daca aquela palha Faz tremer toda a ribeira Uhul! Uhul! Muito bom! Gostaste? Muito! Muito! Grande história! Eu acho que todos eles têm uma história bem interessante Vão contando um pouco da cultura e tal Essa troca de dois caixotes de sardinha É muito interessante Por dois beijos Por dois beijos? Pois é! Isso é muito interessante Eu já colocaria uns dez caixotes de sardinha? Você não colocaria? Vai ganhar um pouco mais, né? Ainda mais dependendo de como era o Chico Um pouco econômico O Chico devia ser interessante Aliás, o Chico foi Quem participou do show em Portugal Cantou Rio de Moinhos comigo Foi o Francisco Paz E é chamado de Chico lá Eu brinquei quando eu cantei essa música Eu falei Isso é em homenagem ao Chico Ai, que... Aliás, agradeço a todas as pessoas lá Inclusive o Francisco e o Miguel Cabral Que foram nota dez E você, Fátima Com certeza deve estar aí na sua agenda Uma volta para Portugal Sim, nós estamos discutindo essa possibilidade Em breve teremos notícias Sem dúvida Talvez em agosto, né? Um festival, né? Pois é, ela costuma ser por lá, exatamente Um festival lá de... Normalmente em agosto acontecem as festas, né? Festas, não festas Exato São festas que normalmente trazem vários imigrantes portugueses E o Rio de Moinhos, na realidade, né, Davi? Foi feito com a intenção de prestigiar não só a minha mãe que é imigrante Que, logicamente, eu tive essa venha de fazer contar Narrar a história dela e também como vários outros imigrantes Que estão longe da sua terra já há algum tempo É uma homenagem ao português A sua mãe chegou ao Brasil com que idade? Com 18 anos Com 18 anos Chegou com o tio dela e outras duas primas Olha só E está aqui até hoje E conheceu meu pai, que por acaso também é de Viseu Olha só que interessante E ele também já estava aqui no Brasil São duas vilas diferentes Não se conheciam lá, não se conheceram aqui Olha que história linda que você tem, né? Da sua família, dos seus pais Muito bacana isso Muito bacana Você deve ter muito orgulho disso Muito, muito, muito E representa muito bem o Fado também Obrigada Uma voz linda Muita interpretação só sua Obrigada pela voz linda Mônica, parabéns Obrigado Parabéns mesmo Estou muito feliz que você está aqui, viu? Obrigada, eu também de estar aqui contigo Uma simpatia, aliás Você também Obrigada Muito bacana Eu tive o prazer de ver a Fátima Fonseca No show no Off Jazz Juntamente com o Davi Também fui convidada Em uma homenagem ao nosso querido Tom Jobim E a Fátima estava lá também E cantou como nunca também O nosso grande maestro Tom Jobim Parabéns pela sua participação lá também Obrigada, obrigada E foi lá que eu conheci a Fátima Falei, quero a Fátima lá na Esquina da Cultura Para contar para vocês aí Essa história linda que ela tem Eu tinha certeza disso Pois, essa história é muito marcante Muito marcante Bacana Mas vamos voltar um pouco para o espelho aqui O seu primeiro CD Queria que você fizesse mais uma canção Vamos fazer uma viagem pela Península Ibérica, então? Vamos lá Vamos para cantar uma música em espanhol, então O que você acha? Eu acho tudo de bom, está vendo? A mulher é sensacional Sonhando com a irmã Vamos lá Dormi, soñando com a irmã Com suas olas suaves Com suas olas fuertes Soñava com a irmã, soñava com a irmã Soñava com a irmã Com seus bons peixes, de os malos peixes Com suas anchas playas, de as tenues playas Soñava com a irmã Com a brisa fresca, de a manhã Com a brisa seca, de Tramontana Soñava com a irmã Dormia, soñando com a irmã Com suas olas suaves Com suas olas fuertes Soñava com a irmã Soñava com a irmã Com seus bons peixes, de os malos peixes Com suas anchas playas, de as tenues playas Soñava com a irmã Com a brisa fresca, de a manhã Com a brisa seca, de Tramontana Soñava com a irmã 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 Soñava com o mar Com o dorado sol Com a irmã 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 Essa música é do Liva Serra Essa música é do Liva Serra E do Armando Bazan Exato, exato Maravilha Lindo, lindo Aliás, eu lembrei de falar que o Espelho é do Davi Pasco A música títula é do Davi Pasco É do Davi É do Davi Exatamente E as duas seguintes que fizemos Minha com o Davi É o Ritmo Inhos e o Comuíma Olha só Vocês já são parceiros nas músicas também Exato Além de te acompanhar De ser esse produtor tão fantástico que é o Davi Também você acompanha com o Davi Eu ainda não tive essa oportunidade Mas espero ter Tomara que sim Porque ele é ótimo, viu? Faz músicas lindas Eu imagino Você viu? Ele veste muito bem todas as letras aí Muito bom Lindo, lindo Muito bacana E daqui é uma parceria de bastante Bastante êxito, acho Vocês já estão há algum tempo já juntos Já, tem alguns aninhos já Maravilha Olha só E a gente que tem a ganhar Porque vocês ficam produzindo Essas maravilhas Porque a gente Falar nisso Para adquirir o CD Fátima, como as pessoas fazem? Pois é Então ele tem Logicamente em algumas lojas E também no Spotify No iTunes Tem nas mídias As plataformas digitais Exato E várias outras Então tem várias oportunidades Para as pessoas adquirirem esse CD Que aliás está muito gostoso E você já tem aí um próximo CD? Já tem um pré-projeto já para o próximo? Nós estamos discutindo algumas... Ou ainda você vai trabalhar... Estamos trabalhando ideias para elaborar já um próximo projeto Sim E a tendência, logicamente, nós vamos focar mais nessas músicas românticas com certo envolvimento Que eu acho que é o apelo maior do CD, inclusive E você não vai fazer nenhum registro? Quem sabe um fado? Nenhum registro, então, de um projeto somente de fado? Que eu acho que você precisa... É, pois... A gente já tem esse presente Você não acha, Davi? Eu acho, eu acho Ainda mais quando... Ele ainda está tentando me convencer Eu já falei para ela isso, exatamente as minhas palavras Não, como assim tentando te convencer? Você tem que dar esse presente para nós Pois, então darei, darei, darei Ah, pense mesmo Claro Eu ia ficar muito feliz de ter, além do espelho que eu já tenho aqui Gente presente com autógrafo e tudo Esse seu trabalho de fado, porque é uma música... Claro, claro que sim É forte, realmente forte Forte, forte, forte É a música dos nossos portugueses Eu diria, não que não está nos meus planos, né? Então, existem vários projetos em andamento E aí, em algum momento, ele vai sair Oba, então, espero que tenhamos esse presente de Fátima Fonseca Não estão imediatamente Interpretando fados para nos deliciar, né? Para a gente ficar com os ouvidos bem... Muito feliz que tenha gostado, muito mais Amei, amei E tem que registrar isso sim, parabéns Obrigada, obrigada Aliás, agradeço também, o Davi que tem uma competência enorme Aliás, grande parte das vezes você vê o fado sendo tocado sempre com guitarra e acordas, né? Isso, inclusive, nos vídeos a gente pode ver isso, com a guitarra portuguesa Também tem a mescla, a gente também faz várias outras formas de apresentação Mas a gente tem, ultimamente, dedicado mais a essa apresentação do fado ao piano E tem ficado bonito É conceito, acho que é conceitual Por exemplo, trabalhamos também samba, sem cavaquinho, sem violão Pois é Verdade, verdade, verdade Sim, eu acho que sim E super interessante, né? Um outro conceito, uma outra linguagem Eu acho que sim, vale, vale Tem tudo a ver isso Tem que brindar o público com outras alternativas, né? Claro, claro, outras formas Ficar preso a uma forma definida, pré-estabelecida, né? Não, não, é claro que existe a coisa da cultura, né? Do estilo mesmo, do gênero, mas nada impede que façamos outra leitura, um outro formato Isso, releituras E não deixar a coisa só engessada naquilo, né? Vocês estão de parabéns Obrigado, obrigado Aliás, o Davi para criar isso é com ele mesmo, né? Ele é um cara que cria muito esses formatos Eu gosto, eu gosto de fazer essas coisas diferentes, né? Davi é um pesquisador também Procura realmente deixar a coisa mais diferente Com uma marca dele mesmo, né? É rico, enriquece Ele tem uma marca como produtor mesmo, musical Então, parabéns também pelo seu trabalho Obrigado, obrigado Aliás, estou tendo a honra de trabalhar com o Davi também, né? Estou fazendo com ele alguns shows aí A honra da minha, temos um show em breve, né? Outro show em breve, dia 16 de março Tributo a Liz Regina No Bar All Off Jazz Aqui no Pub All Off Jazz Que é um templo Desde a década de 80 está aí presente, né? Isso, é No dia 16 de março estaremos lá Estaremos lá com o Davi Isso, ligamos Fazendo esse tributo O Davi, o trio que é Davi, né? O Davi e banda Lá no Off Jazz fazendo esse tributo a Liz Dia 16 de março Para vocês que queiram ouvir Eu espero vocês lá Dia 16 de março A gente chama 21 horas e 30 minutos O Off Jazz fica ali na João Cachoeira 11 e 3 meia, se não me engano Eu não me lembro agora 1136, está certo Isso, 1136 Não percam esse show com a Marta Correia, hein? Pois é, está lindo o show, hein? Eu espero vocês lá Linguem lá, entrem no nosso oráculo Google Vejam lá como faz para reservar A casa tem apenas 50 lugares E graças a Deus a gente tem lotado a casa Tanto a Fátima como o outro Davi É muita gente É bem intimista É um lugar bem bacana Bem bacana Eu curto muito o lugar Vale a pena, é uma noite bem diferente E ainda com o Davi Páscoa Marta Correia A banda do Davi A Fátima também vai estar apresentando Dia 8 de março lá no Off Jazz É, Dia Internacional da Mulher A gente vai estar fazendo Vai ter, teremos algumas participações Inclusive, vai ser bem Vai homenagear as mulheres do mundo todo É isso aí Nós mulheres Isso Vocês mulheres Claro Sim, merecemos tudo e sempre Para ser para todos sempre Com certeza Total, total A gente chegou ao final do programa Eu queria agradecer muito a sua presença, Fátima Obrigada, querida Fiquei encantada Fiquei muito feliz Com a sua apresentação Muito, muito mesmo E estou mais feliz ainda Por ter você assim Ao vivo aqui comigo agora Obrigada, obrigada Espero vê-la mais vezes Em breve Eu também espero Espero que você já venha Com um próximo trabalho breve aqui Para mostrar para todos nós aqui Que estamos no Esquina da Cultura Para o mundo Muitíssimo obrigada E Davi, também Muito obrigada pela sua presença Novamente Você que já estava ficando um sócio Aqui do Esquina da Cultura E eu queria que vocês encerrassem com mais uma canção do Espelho Eu me aproveito para me despedir do nosso querido público Aqui do Esquina da Cultura Lembrando que terça-feira que vem estou aqui novamente Eu, eu, eu Marta Correa Você e a BCC TV Com mais um Esquina Estacionem aqui, não esqueça E vamos encerrar com Desde que tu não estás Também em espanhol Ah, Fátima Conceca encerrando o Esquina da Cultura Marcel Mejia Valeu Música Em la tibia arena de la playa Por la luna en mis espaldas Por las calles sin final Entre as paredes de minha casa Mientras cae a chuva Se sai e o sol se vai Desde que tu não estás Tudo se tornou nada Me vino a visitar a soledade Desde que tu não estás Todo se tornou nada Todo se tornou nada Pois quando mais te amava Te perdí Agora sem ti vou a viver Mas me sinto tão perdida Desde que tu não estás em minha vida Desde que tu não estás Aqui Se supieras quanto me haces falta Se eu pudiera verte Só um momento e nada mais Que ao que muito intente Olvidar O que tu não estás Lo que llevas en el alma No lo puedes olvidar Desde que tu não estás Tudo se tornou nada Me vino a visitar a soledade Me vino a visitar a soledade Que tu não estás aqui Aqui Mas me sinto tão perdida Desde que tu não estás Desde que tu não estás Desde que tu não estás Aqui Desde que tu não estás